Sardófera, o meu. Ei, tchurita. Hum, olha isso. Hum. Pegando o espinho aqui dentro. Tá ligado? É. E tira assim. Hum. Diferentasso. E delicious. Ai, que fominha. Nham, nham. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta. O edifício inteiro. Algumas vezes, o que as pessoas apontam como sendo nossos defeitos, podem ser qualidades incompreendidas. Fíteo completo. E aqui nós temos nossa Sardófera, Rameu e Julieta. Tirando os palititos. É claro, Crovis. Consiste na Sardófera, que eu limpei, aí pra vocês verem. E que é o goiabada e mozzarela. É a Sardófera, Rameu e Julieta. E vamos experimentar. Desistir do garfo. Vou chuchar. Hum. Na cama de maonese. Sardófera. Rameu. É Julieta, Anitta e Garibaldi. Segundo o filme Estômago, que eu super recomendo. Hum. Olha isso. Hum. Diferentoso. E delicious. Quero recomendar o canal de Alexandre Pesca e Diversão. Sim. Mas chique, né? Ele pesca camarão, esconde a fanta dentro de um monte de camarão. Assistam. É muito instrutivo. É divertido. Sardóferas. E abre dessa forma, ó. Pegando o espinho aqui dentro. Tá ligado? E tira assim. Hum. Limpando a sardófera. Tira até esse trinzinho de trás. Por isso que as minhas sardinhas ficam todas esburacadinhas. Preparar onde teremos a pizza na bolacha. E cafezito. E vamos experimentar. Ai que fominha. Nham, nham. Bom. Cafezito. E minha reflexão de hoje. Aquele momento que você levanta. E a Britney pega a cadeira. Hoje eu quero falar sobre o trabalho de se reciclar a cada dia. Demolindo o que há dentro de nós. E o que nos incomoda. Construindo alicerces mais fortes. Para eliminar inseguranças. É um trabalho árduo e constante. Precisamos detectar o que realmente queremos implodir. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. Algumas vezes o que as pessoas apontam como sendo nossos defeitos. Podem ser qualidades incompreendidas. Talvez seja o mais importante dos alicerces. Então, tenhamos cuidado. Ao nos remoldarmos. Para que não percamos a autenticidade. Tamo junto.